Minha rapaziada, hoje o bagulho tá sinistro. Hoje no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que os ADMs aqui andam falando sobre o update 24 aqui do Blocks Freights. E eu tenho certeza que muitos de vocês tem essa curiosidade, até mesmo porque muitos deles estão falando aqui novidades, beleza? E é basicamente isso que eu vou tá falando pra vocês aqui hoje no vídeo de hoje. Então bom, se você gosta desse tipo de vídeo aqui, já sabe, aproveita, deixa o seu gostei pra me ajudar aqui também. E além disso, se inscreve porque a gente tá chegando a 70 mil inscritos, como vocês conseguem notar aí, falta menos de mil inscritos praticamente. Então me ajuda e se inscreve aí, fechou? Que vai tá dando aquela moral aqui pra mim. E bom, dito isso tudo, bora realmente ir direto com o conteúdo do vídeo de hoje, que no caso é esses prints aqui que eu tenho pra passar pra vocês do ADM WEN, beleza? Bora lá. Bom, pra ser bem sincero, eu não posso chegar e dizer que eu sei o que que o WEN é. Tipo assim, eu não sei muito bem o que que ele faz aqui dentro do Blocks Freights, entendeu? Eu não sei exatamente o que ele faz, porém eu sei que ele é ADM, isso aí é um fato, tá ligado? Isso aí eu não tenho dúvidas. Beleza? Enfim, se a gente vai lá no perfil do Twitter dele, a gente vê que ele ultimamente deu uma movimentada e assim, infelizmente, mano, é o conteúdo que tá rolando por agora. Por que que eu digo isso, mano? Porque literalmente de restante ADM, youtuber aí que tem colaboração com o Blocks Freights, como o Axior, é... Se bem que eu ia falar o... Como que é o nome dele? Cara, eu esqueci o nome dele agora. Mas enfim, o Zoff, né? O Zoff, ele é meio que ADM, então ele não pode estar contando porque ele é realmente um integrante aqui da Steph. Mas em restante a gente pode estar contando. E assim, nenhum deles se manifestam, o Rip Indra mesmo sumiu já tem cerca de dois meses, então... Bom, eu acho que é algo interessante de qualquer jeito saber porque é uma das pessoas aqui da Steph do jogo, ok? E é a última mensagem que a gente tem aqui da Steph, beleza? Então bora lá que eu vou estar passando pra vocês aqui o que literalmente o Wayne nos disse aqui, beleza? Bora lá. Bom, para isso a gente tem que estar acessando o Twitter dele e vindo aqui, é este aqui quem tiver interesse em estar seguindo, inclusive... Cara, inclusive vale ressaltar, eu não sei se vocês tinham esse sino ativado em todo mundo aqui da equipe do Blocks, mas eu recomendo que vocês ativem pra estar recebendo as notificações. Porém, vale ressaltar que se você tem aqui no meu canal do YouTube, praticamente está perfeito, porque eu tenho notificação ativada em todos os perfis e sempre que eu vejo que sai alguma novidade no perfil deles, eu gravo pra vocês imediatamente. Inclusive não foi diferente, porém, estava ativado, porém o que desativou, se não me engano, acho que foi dessa queda que teve e tudo mais. Então, não sei se tem a ver, mas enfim, eu sei que eu tinha de fato esse sino aqui ativado. Enfim, vamos lá, né? Eu separei aqui, primeiro de tudo, isso aqui. Ele simplesmente postou numa madrugada aqui, ó, do nada, né? Como a gente consegue ver. Ele simplesmente postou este print aqui, que a gente consegue ver, que é literalmente o Absurdelete, que no caso é um cara que programa aqui, ele que se não me engano fez aí a fruta do som. Essa foi a última fruta dele, se não me engano. E, bom, a gente vê que literalmente ele manda lá pro pessoal, né, da equipe do Blocks. Mas, é, ei, gás, tipo assim, ele meio que pergunta, ei, rapazes, o que você acha disso? Rapazes não, né, mas tipo, ei, rapaziada, né? É, rapazes, é, garoto, sabe, rapazes é muito formal, mas enfim, vocês entenderam. E, mano, aqui embaixo dá pra ler um pouquinho, porém, é um tanto quanto difícil entender o que que tá escrito, mas dá pra ver que é, eita, mano, dá pra ver que é alguma coisa com ou, né? Enfim. Daí ele meio que fala, é, o Wayne, né, vem aqui e nos diz, nos diz não, né, nos diz exatamente ao Absurdelete, ele diz, ô meu Deus, véi, é, ele meio que diz isso, tipo, bem na hora, bem na hora que um fucking, né, ou seja, um, vocês entenderam, né, me acordou, ou seja, tipo, tinha um mosquito acordando, daí ele mandou essa foto, que é uma orelha, e, enfim. Vale ressaltar, algo bem interessante, um quanto tanto interessante, na minha opinião, deste post, é o que? Ele diz aqui, primeiro, como se eu tivesse dormido por apenas uma hora, falando sobre, enfim, vocês entenderam, mosquito, pá? Só que se a gente vir aqui, na pergunta desse Aurelio Dev, ele literalmente vem aqui, ó, e manda, é, Absur, o que você estava cozinhando? E literalmente ele vem e diz, você vai ver em breve, né, ele diz aqui, e, daí o cara até mandou, em breve. Essa é a única linguagem dos devs do Bloxfurtz, meio que ele perguntou isso, né, tipo, assim, cara, até eu sou obrigado a concordar com ele, né, mano. Enfim, basicamente, este é o primeiro print aqui, um tanto quanto interessante, e, literalmente, ontem aqui, ele postou isso aqui. Já faz muito tempo, você ainda está aí? E, obviamente, que eu não sou bobo nem nada, e vim aqui e comentei, waiting, ou seja, literalmente, comentei esperando, né, tipo assim, pouco importa se eu estou aqui ou não, eu apenas estou esperando, é isso que eu estou, entendeu? E, enfim, vale ressaltar esse cara aqui, que, se não me engano, acho que é o André, não lembro muito bem agora, mas é um cara que ele posta aqui algumas novidades do Blox, e ele colocou algo um tanto quanto interessante, ó, Estamos perto da marca de um ano sem atualizações, vocês deveriam se apressar se quiserem a atualização em 2024, porque, de fato, está sem. Bem, uma outra coisa que é bem interessante de eu estar citando para vocês, é que, literalmente, no vídeo, acho que de ontem, quem tiver interesse em estar acessando aí no meu canal, eu, literalmente, mostrei algo interessante, né, que é, no caso, um perfil que tem lá no Twitter, que ele também pega esses tipos de vazamentos, porém, literalmente, lá ele passou algumas datas propícias para estar chegando justamente este update, ok? E, bom, quem tiver interesse em, obviamente, estar assistindo, assiste o vídeo, porque eu não vou chegar e falar tudo que está lá no vídeo, obviamente, eu não sou bobo nem nada, então, você que tem interesse em estar, né, descobrindo aí qual que é, é, inclusive, no vídeo de ontem, acho que no, eu postei dois agora, realmente tomei o perdido, mas, em um desses vídeos eu falo também, é, o motivo, né, porque esse rapaz aí do vídeo, ele explica para a gente aqui também, é, o motivo dessa demora toda de update, né, ou seja, por que que a gente está sem e tudo mais, literalmente, lá é explicado isso tudo, então, você que tem dúvida aí também, eu sei que é algo bem besta, mas, existe a dúvida, né, tipo assim, que foi cancelado, está demorando, por que, tá ligado? É, e lá no vídeo eu esclareço melhor isso daí, tá, então, se alguém tem, é, este tipo de dúvida, basta estar acessando, foram os dois vídeos de ontem, é um dos vídeos mais recentes aí do canal, basta você estar procurando aí certinho o que você acha, beleza? Não vai nem scrollar, sinceramente, é um dos penúltimos vídeos aí, então, você vai estar acessando aí, e vai estar vendo esse vídeo bem tranquilo, que, com certeza, eu tenho certeza que muitos de vocês não sabiam disso, beleza? Porque eu peguei do Twitter meio que gringo, assim, meio que é de lá, tá ligado? Então, tipo assim, pouca gente que é BR tá falando sobre isso, também não vi na real, e muita gente nem sequer fala disso, Então, tipo assim, muito provavelmente você realmente não sabe, mas, enfim, o vídeo de hoje realmente é este, eu espero de coração que tenha ajudado de alguma maneira a vocês, e se vocês gostou, já sabe, vai estar apoiando esse vídeo aí como, mano? Deixando o gostei, não é mesmo? Vai deixar o seu likezão bem gostoso, mano, enfim, rapaziada, o vídeo de hoje é este, espero que vocês tenham gostado, se vocês curtirem, aproveita, deixa o gosteizão, e é isso aí, minha rapaziada, Muito obrigado de coração, e, inclusive, você que assistiu até aqui, e vale ressaltar, se inscreve que a gente tem a meta aí do 100k, beleza? Então, ajuda aí o papai neném daquele jeitão, é nóis, valeu, falou-se e foi, tchau, boa noite, boa tarde.